Fala uma beca convosco. Qual é a convocatória? Pensava que o Coisa estava lá. Ok. Deu Costa, José Sarro, Patrício. Ok. Tónio Silva, Danilo. Isto são os centrais, não é? O Danilo é para central. O Inácio para central. O Pepe e o Rubem Dias para central. Pronto, quatro centrais. Cancelo. Ele está a apontar para... Defesa esquerda. Bem, o Cancelo e o Daló jogam nos dois lados, não é? Portanto, Cancelo e o Daló para defesa esquerda ou direito. Nuno Mendes para defesa esquerda. Nelson Smith para defesa direita. Epá. Eu percebo. Eu percebo. Eu percebo. Eu percebo. É. Se estavas a contar com o Daló para a esquerda ou com a polivalência do Daló ou do Cancelo, é um bocado esquisito ser o Nelson Smith para a direita. Tinhas o João Mário, por exemplo, mas ele também agora no fim também baixou. Quem é que tu tinhas aí mais defesas de direitos interessantes? Pá, tinhas defesa esquerda, tinhas o Nuno Santos. Mas isso eu percebo. Porque para jogar com dois centrais, o Nuno Santos não tem rotatividade nesse tipo de esquema. São cinco centrais. António Silva, Danilo, Gonçalo Inácio, Pepe Rubandins. É verdade. São cinco centrais. São cinco centrais. Se bem que um deles tem adaptação a médio defensivo. Né? Isso também conta, não é? Porque se tu olhares para a convocatória, o único médio defensivo físico que nós temos é o Palhinha, né? O João Neves, fisicamente, pode não servir em alguns tipos de jogos ou pode não ser o indicado. Bruno Fernandes, João Neves, João Palhinha, Otávio, Ruba Neves, Vitinho e Bernardo Silva. Sim, Ronaldo, Diogo Jota, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Neto e Rafael Leão. O gajo que era um jogador para a direita, é isso? Tipo, o Rafael Leão vai querer jogar na esquerda. O Diogo Jota vai querer jogar na esquerda. Tipo... É. Daí a cena do Francisco Conceição. Para termos um gajo mesmo adaptadíssimo a jogar à direita. Ah pá, é tal coisa. Há aqueles nomes que têm que lá estar e estão lá todos. Ah, não é assim, não é assim um escândalo, não é? É fedido para o pote, é fedido... É o que é? O que é que um gajo vai dizer? O gajo lá tem que convocar quem é que acha? É um médio defensivo adaptado à central? Sim, mas ele já está a jogar a central à boia. Então, neste momento, é central, ele já. Se vamos jogar com três centrais, isso pode acontecer, já. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas também, tipo, é a tal coisa. Tipo, o... O Nelson Semedo... Pá, que eu não entendo muito bem, mano. Não entendo muito bem a cena do Nelson Semedo, mas pá, está tudo bem. A cena do Francisco Conceição eu entendo melhor. A cena do Francisco Conceição eu entendo melhor. Porque, em termos de características, é um ala-direito que gosta de fugir para dentro, mas que gosta de jogar mesmo na direita. E é um gajo rápido e o caralho... É. E fez uma boa época. Pá, mas é... É uma questão de características, estão a ver? Tipo, a gente não pode comparar o gajo com o pote, não é? O pote gosta de jogar à esquerda ou no meio. É fudido, não é fudido. Epá, depende do esquema, não é? Depende do esquema. Se estiveres a jogar com três centrais é uma coisa. Se estiveres a jogar só com dois é completamente diferente. Essa incerteza relativamente ao esquema que o gajo vai usar também baralha muitas contas. Porque se ele estivesse a jogar com três centrais... Foda-se, mano. O pote tinha que ir, mano. O pote tinha que ir, mano. Não é? Porque tu tens aqueles laterais que fazem a puta da ala toda. O pote consegue jogar na ala e fugir para dentro e vir ao meio e fazer mais um e aparecer para finalizar e o cara, o gajo também... Pá, é um Ferrari nessa posição. Mas eu duvido, mano. Eu duvido. Porque depois o pote para jogar tinha que jogar na esquerda porque ele gosta mais de jogar na esquerda. E tu na esquerda também tens outros nomes, não é? O Diogo Jota também é muito forte. O Rafael Leão, outro forte, com características diferentes. É foda, mano. O Nelson de Semedo está lá pela ausência do Guerreiro. É isso que eu estou a dizer, mano. O Nelson de Semedo é o que eu percebo menos. Eu percebo a cena do Guerreiro que se lesionou. Mas o Nelson de Semedo é o que eu percebo menos. O Francisco Conceição acho que percebo melhor. Não entendes o Pedro Neto? Oh, mano. Pá, não faz sentido, mano. A merda... Mano, caga nisso. É o que há. O candela lá fora é que é bom. É o que me parece. O António Silva era super overrated. Olha, nem sei se não vai ser titular, mano. Um esquema com dois centrais. O gajo vai meter o quê? O Pepe e o Ruben Dias. E com três centrais. Como é que ele mete? Ele não vai meter o Ruben Dias à direita. Ele vai meter o António Silva à direita. Tem boa qualidade assim, com a bola nos pés. E vai meter o... O Coisa à esquerda. Mais nenhum. No máximo adapta-se o Danilo. Mas isso mantém... Se ele quer jogar jogos com três centrais, ele não pode levar só quatro, pessoal. Não dá, mano. Não dá. A única coisa que trocava era o Pedro Neto, vende lesão pelo pote. Opa, isso eu também trocava. Isso eu também trocava, 200%. Vamos ter dois gajos das Arábias. Três. Cristiano Ronaldo, o Ruben Neves, o Otávio. Portugal jogar com três centrais é ridículo? Não é ridículo, mano. Porque jogar com três centrais, como deve ser, como deve ser, tu tens um esquema estupidamente atacante. Tens uma presença nos corredores do caralho. Porque os dois laterais fazem o corredor todo e podem atacar os dois ao mesmo tempo. Aliás, quando tu não jogas com três centrais, jogas com três centrais se quiseres fazer isso. Porque há a Guardiola, né? Médio defensivo de Chia. Na altura do Barcelona e o caralho, que é médio defensivo a descer. Os dois centrais abrem um bocadinho. Os dois laterais poderiam atacar ao mesmo tempo. Hoje em dia é só malucos. O Tiago Motta anda todo maluco, os esquemas todos malucos. Pá, é foda. O Ruben, o Inácio e o Danilo. Não. O Danilo não vai jogar descaído, mano. Não me parece que ele mete o Danilo para jogar descaído. Com três centrais, o melhor é os dois putos, um de cada lado. O Inácio é incontestável. Jogas com três centrais à esquerda, mano, ninguém cheira para o Inácio. Nem sequer se aproxima. E depois, ou metes o Ruben Dias na direita, que tem muito aquele trabalho como aquele central muito construtivo no Manchester City. Ou então, o Guardiola joga assim, exige isso dos centrais. Ou então, e o Pepe no meio. Ou então, metes o Ruben Dias no meio, mas não podes meter o Pepe na direita, mano. Porque o Pepe tem que fechar a direita quando o lateral sobe todo, faz o corredor todo. Mano, isso tem que ser um gás mais novo, tipo o António Silva. Portanto, o Chico como o Trincão seriam suvelentes. Em termos do que cada um tem a dar a partir do banco, o Chico oferece uma explosividade e uma inovação ao ataque que o Trincão não dá. Mas o Trincão é muito mais tecnicista. Depende, estás a perceber? Eu aí, como suplente, acho que os dois podem fazer um bom trabalho. Eu acho que o Francisco Conceição é mais forte no espaço, com espaço para jogar do que o Trincão. O Trincão inventa espaço, estás a ver? Aí o Trincão é fedido, mano. O Trincão vai para o Sporting jogar à frente do jogaio, mano. É tipo que um gás tem que ter isso em consideração, queres gênero. Pá, foda-se, mas o Trincão só começou a jogar há pouco tempo. Pá, eu entendo que o Trincão não vá, mas a verdade é que o Trincão não conseguia jogar à frente do jogaio, puto. A partir do momento em que lhe mete-se um lateral direito sem ser o jogaio, um gênero já serve, já fica todo maluco. Já tem aquela liberdade toda, já consegue fazer o que lhe apetece. E tu a jogar na seleção vais ter dois laterais, mano, atrás do Trincão. Se um Trincão jogasse na direita, ias ter dois laterais diferenciados, né, atrás dele, mano. Não são propriamente tonéis, mano. São mais fortes do que o Génie, foda-se. Portanto, já, temos que ter isso em conta. Mas eu percebo a cena do Francisco Conceição, claro. Porque em termos de características, pá, os lagartos morderam-se todos por não ver os jogadores no Euro. Opa, não é de agora, estás a perceber? Não é de agora, mano. Já é muita merda há muito tempo. Só fica surpreendido quem nunca viu os jogos. Mas é óbvio que são os dois. Opa, é possível, é possível que sejam os dois. É possível que sejam os dois. Se o Pepe estiver bem fisicamente, por que não, mano? Mas isso também depende do adversário com quem tu estás a jogar, mano. Pode muito bem ser o António Silva. Imagina que tu estás a jogar contra um... O António Silva está a rotinar a esquema de dois centrais. Imagina que tu estás a jogar... Boa, esta caixa é porreira. De um momento para o outro, a minha caixa está bem. Imagina que estás a jogar contra um adversário que dá-te muito espaço, vai jogar muito recuado, e vai apostar muito nas transições e tentar atacar os espaços nas costas e o caralho. Se calhar o Pepe não é o ideal numa contingência dessas, não é? E aí o António Silva pode fazer mais sentido. Mas sim, o pessoal que é do Sporting e fica azeado tem que ter sempre isso em consideração. Porque o Sporting joga com três centrais. Os jogadores têm posições e adaptações a esquemas de três centrais. É muito diferente tu escolheres um extremo num 4-3-3 ou num 3-4-3. Porque num 3-4-3, o teu verdadeiro extremo, não é? É um dos que está ali, é pronto, não é? É um dos que está no meio. É um dos Santos ou um geni no Sporting. O Pote e o Trincão andam para ali a passear e o caralho... Agora num 4-3-3, já faz muito mais sentido jogares com o Rafael Leão, por exemplo, não é? Não sei, mano. Se Portugal jogar com 3-4-3, eu acho que o Pote não ir é uma... Se Portugal jogar com três centrais, eu acho que o Pote não ir é uma piada de mau gosto. Para a época que o homem fez, acho que isto é... É fudido. A coleção do Jorge Mendes... É claro, mano. Muitos desses centrais passam por cima, não é? Isso aí é... Sempre foi assim, mano.